Tadeu, Sander, Sidmar e mais um, né? Sander, Sidmar, mais um e mais um, mais um zagueiro e mais um lateral direito. Meio de campo, Wellington ou Edson, Dieguinho, Ivan Torres e Juninho. Já é uma cara interessante, talvez com o Dieguinho aberto pelos lados do campo. O Goiás, eu sendo diretor, eu buscaria mais dois pontas de velocidade no mercado, pontas de explosão. Um experiente, um cara já com grife, com nome, para a realidade da Série B. E o outro, mais modesto, não aposta, não estou falando de você trazer uma aposta do Goiás, não. Mas de um jogador comum, aquele jogador com cara de Série B mesmo, que é natural. Então, buscaria um ponta para chegar e ser titular e o outro, ok também, para competir, por exemplo, com outro titular. Sei lá, talvez o Vinícius, talvez com o Alain ou com o Anderson Oliveira. E falta também um centroavante. Então, se fosse para colocar só olhando o time titular, isso você tem que considerar também que é importante você ter bons reservas, né? Para a Série B do Brasileirão. Então, lateral direito, zagueiro, lateral direito mais dois zagueiros, três, buscaria para ser titular mais um ponta direita e um centroavante. Então, no mínimo, cinco titulares absolutos até o início da competição. Isso sem considerar que o Goiás precisa de mais um zagueiro reserva, acho que isso é importante também. Precisa de um outro camisa 10, precisa sim. Entender quais desses jogadores serão úteis na Série B. Porque, por exemplo, muitos deles também deixarão o Goiás. Talvez o Alain, talvez o Anderson Oliveira, talvez, por exemplo, o Nathan Melo, né? Dependendo da situação. Eu não liberaria, mas eu estou colocando aqui nessa hipótese. Porque pode sim acontecer uma reformulação até o início do Campeonato Brasileiro. Aí você traz dentro do mercado outras opções para a composição do elenco. É igual eu falei, eu nunca achei ruim o Goiás ou, sei lá, o Real Madrid ou o Barcelona ou o Corinthians ou a Paracidense contratar apostas. Desde que a aposta, ela chega para compor o elenco e é uma aposta. Jamais alternativa. E o Goiás, ele trata as apostas como alternativa. Mesmo, por exemplo, sendo hoje a única alternativa titular. Isso que eu acho errado demais. Mesmo hoje com a contratação, por exemplo, do Agnello Gonçalves. Algumas chegadas que deixam a desejar. Mas enfim, estamos no Campeonato Goiano. Acho que é válido. Olhando o cenário de Série B, o Goiás precisa se reforçar muito bem. Como eu falei, 5 jogadores daqueles que você fala, olha, boa contratação. O Goiás foi bem no mercado. Nível Sander. Nível Ivan Torres, de contratações. Nível, quem mais que o Goiás trouxe aí com boa repercussão? Nível Juninho do que vem jogando. Tipo isso. 4 a 5 jogadores no mínimo até o início da Série B para sonhar com acesso. Se não fizer isso, vai ficar no meio de tabela. Aquele meio de tabela melancólico. Se não for o pior, sabe? Isso nem estou sendo negativo demais. Acho que todo torcedor do Goiás está enxergando isso. Não quero ser muito crítico, pegar muito pesado. É um início de trabalho. O Zé Ricardo vem até me surpreendendo. Taticamente falando do que eu estava imaginando do Zé Ricardo. Vamos dar tempo. Bora apoiar esses caras aí. Igual eu falei, é ruim e tudo mais, mas é o Goiás. Entendeu? O que a gente pode fazer além de criticar? É apoiar, sabe? Acho que o torcedor está comprando essa ideia também do time do Goiás. Mesmo muito limitado para quem tem um orçamento de 50 milhões para a Série B. Poderia ser um time melhor já para o começo de ano. Mas enfim. A gente é besta, né? Convenhamos, né? Vamos mentir aqui não. Se o Goiás estivesse com um time pior do que esse ainda, a gente estaria aí na Serrinha, na Série B e tudo mais. Mas aí tirando o lado de amor. Tirando o amor de lado, né? Convenhamos, a gente precisa se reforçar até o início da segunda divisão. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa a respeito dos reforços? O que o Goiás precisa buscar? Essa análise de desempenho do começo do Campeonato Goiano. Será que o Zé Ricardo dá conta? O que esse elenco pode brigar? É igual eu falei. Não acho que o Goiás vai cair para a Série C, tá? Mas com esse elenco, a chance seria de você fazer um meio de tabela. Décimo segundo, décimo terceiro lugar. Aquela campanha feia mesmo. A Série B do Brasileirão. Sei que não será com esse time, mas precisa contratar pontualmente. Algo que o Goiás não faz, ó, há muitas janelas. Muitas mesmo. Eu acho que a última vez que o Goiás foi no mercado e contratou de verdade foi naquela Série B de 2021 para o começo do ano. Onde todas as chegadas renderam alguma coisa dentro do campo. Todos foram assertivos. Ajudaram o Goiás. Aí depois disso, é só aquela montagem de elenco gigantesca. Salvam aqui, salvam ali. Mas principalmente nas janelas, assim, de reformulação de elenco, o Goiás não está saindo bem. Nas últimas, pode deixar a sua opinião também. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações. Conferir o nosso canal de cortes. E o link da RT Facas, produto dos personalizados do Goiás. Facas para corte. Tábuas de churrasco. Também você encontra de outros clubes de futebol. Outras personalizações, como por exemplo da sua profissão. É na RT Facas, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu galera. Deixe seu like também antes de sair para fortalecer o nosso trabalho. Tchau. Tchau.